Música 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 O que é isso? Estabna para tua, não é isso aqui por outro. Son Anumotani. Nia mo ta sa fi kia o vetao, Mare ha ta sama sam potasar, E vang jetapotao, Brahmanan po chetva, Pathayya satayata sa mê thunó, Tumpanche vabhaka mi kassat thancha teatva. Mê kê tha petva, Jnã da Gnerdã, Tenho Kiteva, Maha Sottava, Sottna, Ghasang Char con Thau, Hãng. Jnã da Ghorta, Rit Tekorda, Tritidakon Priyan Pri, Sottva, L 놀�omans, Thaap, Samtay Chitu Chua, P Athrapya, Ko Mo Sao, Viên. Jnã da Ghorta, Prasopa, Shrei, Sañchi, Pramauk, Aratthaniah, Prasopa, Shri, Ve, Santho, Babo, Pothi, Sattau, Kru,k Kro,ng, Ritia, Sombat, Mie, Jnã, Tratra, Nukon, Le Ch Hmong Rámanãn Pô Chê-t-vá, tê-vói chê-chu-prá-thiê-cha-bó-ri-phô-pá-ha-pón-da-bó-ri-pô-pung-du-lá-i-chê-t-vá-t-vói-tức-mún-nó-fai-nã-xá-chri-chá-dô-mi-an-ru-pí-sa-bó-ri-hói-n-ói-chê-xbiê-ng-á-ha-ta-chê-chu-nã-xáy-li-en-chí-vá-t-t-á-y-mô-c-dói-nó-plê-prê-hê-ma-pia-nón. Rámanã-hư-pí-t-vá-hê-chê-chê-t-vá, tê-v-lê-k-ha-thá-i-zăm-ch evalu-prá-ращ-hâm l-prá-phá-lêi-t- cá-di-dói-chê-thi-thang-s-ngê-trong-gúm-san-tá-i-pго-prá-ounced-váy-phnut-vá-thiê- gob-!" O que é o que é o que é o que é? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.